Bom rapazes, é soltana. Ela fez difícil, mas não foi nada fácil. Deixem-na passar aqui para cima, por favor. Vamos lá, vamos lá. Não vale a pena estar a demorar mais do que o vencer da Sara Tamarx. Não vale a pena. Casas ficas. Não vale a pena. 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 Não vale a pena.